E eu estou aqui para te ajudar em, tcharam, na geografia e eu pontuei os 6,5 temas que mais caem nas provas da Unicamp desde 2015, tanto na primeira quanto na segunda fase e eu vou trazer aqui alguns pontos para você focar, porque quando nós falamos de globalização é algo imenso, é muita coisa para se estudar, mas eu vou delimitar para você ter um olhar carinhoso sobre essa temática. Então vem cá, o primeiro tema que mais aparece dentro da geografia física, clima. Jean, clima, clima do mundo? Não, foca em clima do Brasil, dinâmica de massas de ar. Mas se eu tivesse que apostar no matemática para essa próxima prova? Ciclone. Como se forma um ciclone? Por que temos ciclone na região sul do país? Qual a outro ciclone que atingiu Santa Catarina? Então essas relações climáticas de alta, baixa pressão, diferença de temperatura, nuvem, cúmulos, nimbus, você precisa estar dominando para escrever uma questão discursiva de segunda fase ou fazer o xizinho na prova objetiva se cair uma questão de clima? Fica ligado no bizu. Urbanização. Lembro você que a prova da Unicamp é uma prova crítica, então vai levantar temas polêmicos e urbanização está aqui para polemizar. E minha dica é saneamento básico. Grande parte dos municípios do Brasil não trata o esgoto e também tem lixões a céu aberto. Nós temos a política nacional de resíduos sólidos. Outra coisa que pode cair, gente, aqui em urbanização é a falta de moradia. E moradia com oportunidade, ligado a lazer, ligado a cultura, né? A questão das periferias sem essa oportunidade. Outro tema que pode aparecer, que é o terceiro que mais aparece na minha análise, foi agricultura sempre presente. Cara, agricultura é aquele tema que você tem que estudar, tem que estudar, porque cai no Enem, cai na Unespa, cai na Unicamp, cai na Estadual de Ceará, cai em todo lugar, tá? É regra de três da química. Vai estar lá. Agricultura. E a minha dica é o papel do agronegócio na economia brasileira. Qual que é o verdadeiro peso desse setor da economia? Qual que é as relações econômicas que o Brasil mantém com a China que envolve a agricultura? Qual é a importância do Brasil no cenário agrícola mundial? As políticas de protecionismo, de subsídio dos países centrais, frente aos nossos produtos. Como a pandemia do coronavírus vai interferir diretamente na produção agrícola? Todos esses pontos é interessante você discutir. Ah, lembrei, outra temática que sempre aparece, a bendita Revolução Verde, que foi a mudança de chave da nossa agricultura. Saímos de uma agricultura arcaica, de baixa produtividade, de latifúndios, para uma agricultura competitiva, de alta produtividade, com expansão em direção ao Centro-Oeste. Tá vendo os pontos? Cara, depois você vai voltar essa aula, vai anotar tudo ali, ó. E já mereço o like, já se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, compartilha, cara, ajude, é um canal de educação. Canal de educação, a galera não ajuda, velho, não dá o like, não se inscreve, não compartilha. Compartilha aí com o seu amigo. Tema 4 da geopolítica. Mas geopolítica é amplo, Jean. Sim, o que mais cai? Geopolítica da Europa. E minha dica é, fica ligado, isso pode aparecer. Brexit, mas não é só isso que eu vou dar de dica. Independência da Cataluña, também é uma temática que pode aparecer. E também a relação da Rússia com os europeus. É importante analisar a dinâmica política de Vladimir Putin sobre os territórios da Europa. É uma relação ali meio tensa, tanto economicamente como também politicamente. Olha aqui o quinto tema que mais aparece na Unicamp, população. Aqui eu já vou trazer para o lado do Brasil, análise de pirâmide etária, pode ser uma temática que apareça, migração ligadas ao coronavírus. Lembrando que as pessoas hoje no mundo se deslocam e se deslocam de forma muito rápida e com elas o vírus foi disseminado em todo o mundo. É interessante você também saber a migração da China, da área rural para a área urbana, né? O crescimento urbano, porque isso aqui está ligado diretamente com urbanização. O crescimento urbano da China pós a subida no poder de Deng Xiaoping. Já o sexto lugar, globalização, fica ligado que pode se relacionar com a questão do coronavírus. O mundo globalizado, as pessoas em todos os lugares, a facilidade de locomoção a partir dos meios de transporte. Tudo isso ajudou na disseminação do vírus, que está conectado também com globalização. Lembrando você que é uma prova nível hard. Então a galera pode ser que faça essas relações em questões mais amplas, ligando as atualidades. Já foi falado e as provas anteriores da Unicamp já vem carregada de atualidades. Mas não é uma questão de atualidade perdida. Ela vai estar se relacionando com os grandes temas da geografia. Mas Jean, você pôs lá 6,5. Mas por que Jean? Por que o tema industrialização? Presta atenção. Ele aparece. Mas não é tanto quanto urbanização, geopolítica, população. Mas ele está lá presente. Eu não quis colocar ele assim como destaque. Porque aí você pode ir lá, colocar muita energia sobre ele e não aparecer. A minha dica é, veja, principalmente processo de industrialização no Brasil. E olha aqui a dica, que está ligado com globalização. Lembrando que geografia é isso. Ciência das relações. A disputa comercial entre China e Estados Unidos. A China quer cada vez um mundo global no qual ela vai distribuir produtos para o mundo. Aquelas quinquilharias, baixa tecnologia. E os Estados Unidos de Donald Trump. Qual que é a fala principal dele? American first. American first. No qual os Estados Unidos em primeiro lugar. Então, ó China. A gente tem o quê? Um déficit na balança comercial. Vocês estão ganhando demais. A gente tem que sentar para trocar uma ideia. Porque a América em primeiro lugar. O processo de desglobalização pode entrar na prova da Unicamp. Beleza, galera? Curtiram? Vem estudar no Gabarita Gel. Aí é uma outra vibe. Aí é um monte de aula. Cara, exercícios, simulados com ranking. Você também tem livros digitais. São livros digitais. As outras plataformas não têm isso, pessoal. E o nosso preço é o menor. É para você fazer parte do nosso projeto de aprovação. E melhor, você troca uma ideia comigo lá pelo Telegram na nossa monitoria. Suave, então? Então, ó. Vem para o Gabarita Gel. Tamo junto. Para cima deles. Valeu, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.